Não, não não vai descer! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Algo quebra quebra a proteína? Sim. Algo quebra a dobrada. Bom, abacuera, bom, dê a uma amassade. Não bate, não bate. Isso aí um homem de garbage. Um homem de İslam. Se a gente conversar com a Mme Lali, para ativarmos o dia, para a gente conseguir um prazer em Jesus. Bom, abacuera. Um pedido de RGP para fazer a paz. Bábucu para a tendência. Passem-se para na vida dos Гeu, Cristina está tendência. Voilà! Bom, abacuera. Não, 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 não. Lá-me entrar! Lá-me entrar, meu irmão! Lá-me entrar! Lá-me entrar! Lá-me entrar! Lá-me entrar! Quanto é esse país? Que que a gente vai acontecer? Que a gente vai encontrar? Que a gente vai ter corrompido? E aí você vai um pouco mais fortemente A pessoa que você vai fazer isso Quem sabe você fazer isso? Não, não, não vamos ouvir nós Como nós, para que você se conheça Ei, você fala? Ou você fala? Ou você fala? Ou você fica bem? Ou você está com a outra coisa? Ou você está dizendo que o bom é? Não é assim, você está. Vocês são dos americanos Nós são dos americanos Nós são dos americanos Nós somos americanos, nós temos que fazer isso. Porque aqui é o momento da família. Isso é 17.0. Isso é 17.0. Isso é 17.0! Quem está morto? Quem está morto? Deixa eu entrar meus irmãos. Ei, frere! Frere! Ou vre tuem? Preza mounounoun? Ou diman feteat? Vê biten bat gwa feteat? Ki so fe at ziyite ou? Como vre magi? Loske on lot naso vin lakay mounoun? Viol ma maman. Yo viole sebe. Yo detrui o ame chak mounoun. Nèg, ki ge feblesse mental. Pou fe geb ou ke e kao. Pou fe geb ou ke e kao. Pou fe vim pra e e-drom. E-drom, o e-drom, o fê chak gano a isem miliarder. Seba milioner, no? Segui no fê mensagem rapazi. Ou ta ta dizim, pou me fê mensagem rapazi, m bagi doit gavessé, no? Pei isa que a swap defenda. Sa fê mal a isem paré, moun? Tap de imbaba siya. A isem paré moun kap de imbaba siya. Ki so ne vrefe? Ngo que son bounounoun? Nouvele met ton presidant kounia? Ou bê napsis fone feb masca de banrobo do sistema? Nouvele met ton presidant kounia? Nouvele met ton presidant kounia? Ou bê napsis fone? Fes le! Fes le! Nouvele? 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 Sa né pas maitrisse. Sa né pas maitrisse. Sa né pas maitrisse. Nouvele preuve coutoune. Sa né pas maitrisse. Coutoune bennd. Moutoune benne. Moune acknowledge Sigrap hé plus haïtèon. M Bonne sou sénégie ! por que é isso aqui eu não tenho a minha ideia ne veja mas quem é isso é que se chama? quem é isso é que se chama? quem é isso é que se chama? quem é isso é que é isso é que se chama? vamos nos namens vamos no namens nossa mãe, nossa mãe ela faz sua não tem que se lembrar Nós somos aqui, porque eles morreram. Mas a natureza que está aqui, para sair, é verdade, que tem gente que está aqui. Mas isso é claro que os policiais estão fazendo o massacre. Os policiais estão sendo mortos. 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 Os policiais estão sendo morrbreaker. Os policiais estão sendo mortos. Os policiais estão sendo mortos, que já os policiais estão não funcionando. Primeiro que, eles não são mor�를 casalmente. Mas, eles foram tratados visitados por uma bar yourniaga. Mas eles foram fat gloveredir. Eles levham para que nos deixa des horas. Pem use aqui. Os EU VIN LÁ, EU VIN PEN AVEK L'OXIDAN, L'OXIDAN PREMIER. L'OXIDAN, TANDE QUE GASSOÁ, DI FILI. L'OXIDAN COTE, TOTO SAME, LA FAS, CANADA, HAITI COCHER LIBERTÉ. HAITI, SON PEP, YON PEP KIK QUAND. Estados Unidos Te preço a sete lalé Pou te reconhecer de bandestão Malgou isso Nós temos Del Savana Jodhia Olhem para Milo Olhem para Delma Olhem para Batobuiz Vintaba Te vambas sete o tosamos Não gade Lui Melhem para sete o tosamos Mas você, 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 você Você, 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 você Todo o sabe Como é declaração Todo o sabe En Haiti São grande país Haiti são grande país A Haitian Nós somos uma nacion Nós somos um Estado Nós somos um território E são pequenos São pequenos Nós não temos um Estado Nos Estados Unidos Nós não temos um províncio Nos países da força Nós não temos um províncio Nós não temos um províncio Nós somos um líder que vive Que vivemos Que vivemos Que vivemos Que vivemos Capacitãs Comunidades Que vivemos A gente Américaja Comunเรisla São pequenos Espeitando Srsas sociais São asilares Ele não é tão inteligente hoje. Não é só para clare. Você tem que fazer isso. Quem está lá, hoje vamos fazer isso. 10 novembro, onde está a passar? Se alguém não vai demissar, ele não vai dormir. Não vamos nos acordar. M. Banquio, não vamos nos acordar. M. Banquio, não vai nos perdermos. . .